O que é isso? Aquele era o helicóptero do Constantin. O que diabos ele veio fazer aqui para baixo? Não faço ideia. Eles capturaram um dos nativos vivos para interrogatório, mas nos custou três homens. Imagino que o comando queira saber o que eles descobriam. O Constantin espera mais horas. Alguém vai pagar por esse lado. Priorize as munições. Deixe-as separadas das rações. Eu tenho a impressão de que precisaremos mantê-las por perto. Sim, senhor. Perda. A maioria dessas rações foram queimadas na explosão. Eu acho que essa foi perda total. Nós precisamos colocar armadilhas no perímetro. Eu posso preparar umas surpresinhas com esses equipamentos. Eu posso colocar armadilhas no perímetro. E aí E aí Tchau. 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 O Exército Vermelho está chegando. Tenho os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos foram deixados espalhados pela tumbra. Nenhum ritual de passagem. Nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos para cá pela fonte divina? Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. para a guerra. Para a guerra. para a guerra. Para a guerra. Quê? Ah, não. Não, não, não... não, não. Não. Não... não, não... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não tem como entrar por ali sem ser vista. Tem que ter outra entrada. Tchau. 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 Não atire. Não sou seu inimigo. Tchau.